E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E é de comprinha, é de comprinha na Shopee, veio assim nesse pacote, já abri pra conferir tudo certo, né? É da loja Império do MDF, é de Rio Claro, São Paulo. Olha, só veio assim, bem embalado, mas veio dobrado num pacote assim, ó, veio assim, né? Aí eu já tirei pra ver o que era, porque eu não tava lembrando, eu achei que era os laços que estavam nesse pacote, mas não era. Aí veio assim, ó, um plástico bolho, que foi bem protegido. E eu vou estar fazendo aniversário mês que vem, novembro, né? Aí, dia 5 de novembro. Eu resolvi fazer, eu não ia fazer nada, mas aí os parentes falaram que ia vir, aí eu falei, vou comprar um bolinho, né? Aí, só que a gente fala assim, vamos comprar um bolinho, qual é a decoração pra tirar foto e tal. Aí eu pensei fazer, que quando a gente é criança, a gente não tem muito isso, né? Eu não tive muito na infância. Aí, numa universidade de 25 anos, eu fiz o tema girassol, que eu gosto muito. Não dá pra repetir a mesma coisa, né? Eu tava pensando, alguns tempos, um astronauta, né? Essas coisas assim, um galáxia, planeta, papel... Não de papelaria, eu não ia fazer, não. Mas aí, esses temas assim que eu gosto mais, né? Tem Flamengo, mas aí eu queria fazer de Tim. Aí, eu lembrei do filme Harry Potter, que eu gosto muito também. Aí, eu falei, quer saber, eu acho que vou fazer do Harry Potter. Não é assim, né? Eu vou comprar aqui esse trem do Harry Potter e tudo mais, não. Eu falei assim, eu vou comprar só, personalizar o bolo, né? O topo de bolo eu já imprimi, eu já gravei aqui um vídeo pra vocês, né? Eu fui lá na papelaria e imprimi, foi 1,50 folha. A caixa na internet é a foto, fiz lá o meu nome no topo de bolo. Aí, fiz aquelas caixinhas personalizadas do Harry Potter, né? Que é a caixinha de feijão e a do sapo, né? Do chocolate. Também pra colocar em cima da mesa, só pra ficar bonitinho, né? Vou comprar o TNT ou de tijolinho, pra remeter a parede, né? Ou vai ser TNT comum mesmo, de alguma cor, os balão. Só pra tirar a foto mesmo, pra não passar em branco, um bolo, uma água. E uma almoçinha que eu ia fazer aqui, da família, enfim. Aí, eu comprei isso aqui, eu tava pensando pra dar de lembrancinha, né? Mas aí, eu falei, não, vou fazer isso, tá? Ele não vai gastar muito e tal. Aí, eu falei, mas eu vou comprar um pra mim, pra colocar na mesa de decoração e pra me utilizar. Que é um porta lápis do Harry Potter, gente. Que, na verdade, a maioria das pessoas que vão fazer o tema do Harry Potter, compra pra dar de lembrancinha, né? Aí, é de MDF, aí vem tudo desmontado. Mas aí, diz que é muito fácil pra montar. Eu tentei montar, até fiz um vídeo, só que aí tem que colar pra dar certinho, né? Olha só, aí vem o HP, né? De Harry Potter e a carinha dele. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Muito bonitinho. Atrás vem manchadinho, mas como vai ficar... Eu vou pintar também, né? Vai ficar atrás, não tem problema. Eu vou pintar de preto, mas tem gente que já pintou de verde. Tem uma menina, ela não comprou papel de aniversário, não. Comprou pra ela mesmo. Aí, ela comprou quatro unidades, que ela fez as casas, né? De Harry Potter. Foi a verde, vermelha, azul e amarelo. Negócio assim. Aí, ela pintou uma de cada cor, né? Pra remeter as casas, né? De Harry Potter. E ela fez como porta-lápis, porta-pincel, então. Essas coisas assim. Mas aí, eu vou colocar minhas canetas mesmo, meus lápis. Pode ser maquiagem também, posso colocar. Aí, vem assim. Aí, vem as partes. Só que aí, eu tava achando, veio muita parte, né? Achei assim, ué. Muita parte, não dá pra você ver. Aí, eu achei estranho. Quando eu abri, gente, eu percebi que tinha dos caras de Harry Potter. Pode ver, mas eu comprei só um. Aí, eu vou olhar depois. Se eu comprei dois, sem ver. Eu acho que não, porque saiu no preço de um. Ou ele mandou de brinde. Aí, eu não entendi, né? Aí, depois até olhar lá e mandar mensagem pra ver coisa, né? Aí, atrás, como eu falei, ó. Vê que é só manchinha, mas não tem problema. Não, vou pintar. Eu já comprei a tinta. Aí, eu vou pintar. Eu vou montar, vou gravar aqui montando pra vocês depois. Eu tenho que pegar a tinta. Aí, eu vou ver aqui. A gente falou que cola com a... São uma... Deixa eu ver aqui. Uma, duas. São quatro peças. Uma do lado, uma do outro. É. É assim, ó. Uma do lado, essa aqui do outro lado. Essa no fundo e essa na frente. É. Outra, outra, alguma coisa assim. Mas eu vou montar depois, vocês vão ver direitinho. Aí, tem aqui o cheirinho de madeira mesmo. Um cheirinho não muito agradável. Mas aí, eu vou pintar, vou montar tudo direitinho. E aí, vai ficar muito bonito. E compensou pelo preço. E como eu falei, tem o kit, né? Pra quem quer comprar. São 10 por 30 reais. Isso aí é 3 reais cada um, né? Dependendo, se não for muita gente pra sua festa, você pode comprar, né? Pra tá fazendo de lembrancinha. Muita gente coloca o pinto, né? Ou dá-se mesmo. É um MDF mesmo, normal. Põe só naquela sacolinha surpresa de lembrancinha. Faz o lacinho e pronto. E dá pro pessoal. Se quiser colocar uma balinha, alguma coisa dentro, né? Pra dar pro pessoal. Porque eu pensei que eu fiz a caneta ou o lápis do Harry Potter. Mas eu mesmo fazendo. Mas eu vi os vídeos lá. É meio complicadinho pra fazer. Eu não tava com a cabeça pra fazer aqui, não. Enfim. É isso aqui. O vídeo de hoje, né? Vou deixar o cliente, link, tudo aqui pra vocês. Quem tiver interesse por fazer o aniversário do Harry Potter, alguma coisa. Ou querer mesmo por decoração. Então, é isso aí. E Deus abençoe vocês. Deixa o like aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.